Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer primeiro ao SPK por ter me chamado para ministrar essa palestra. Queria parabenizar a organização do evento. Na minha opinião, está sendo um evento muito rico, impecável. E queria dizer também que eu tenho muito orgulho de ter participado dessa associação desde o começo. Fazem quatro anos agora de associação e a gente ter chegado a conseguir fazer um evento desse tipo. Então, parabéns a todos que participaram, a todos os membros da associação. Vou falar um pouco sobre shopping centers, que é uma experiência de trabalho de 30 anos. Então, o que deve ser alterado, vou primeiro criticar o que eu vejo no Brasil inteiro sobre shopping center e o que é muito importante que seja alterado. O que é mais importante dentro de um shopping center? Onde há o maior risco dentro do shopping? O maior risco é dentro de uma loja, efetivamente. Normalmente, o mall está bem distribuído, o projeto está bem feito, agora, quando você chega dentro da loja, é terrível. Então, eu vou falar, na minha opinião, que deve realmente ser alterado. Nós temos normas para elaboração de projetos diversos. Por exemplo, em escritórios, a gente tem que usar o NBR 1897 ou o NFPA 13. Em hospitais, a mesma coisa. Para fazer supermercados, você segue o NFPA 13, NBR 1897, recomendações do bombeiro, que é um item importante também. Shopping centers, a mesma coisa. Então, são essas duas normas as mais importantes que a gente tem para Sprinkler, para poder elaborar um projeto de acordo. Quando você chega no lojista, como é que você tem que fazer o projeto? De acordo com o manual do lojista. Então, o que vem a ser esse manual do lojista? Em shoppings do Brasil inteiro, que a gente trabalha, você, antes de começar o projeto, você recebe um manual do lojista. Onde existem várias características, vários parâmetros a serem seguidos. Diferente de normas, diferente do que está escrito no NBR, diferente do que está escrito no NFPA 13. E o pior de tudo isso é que quem analisa os projetos, normalmente são estudantes, estagiários, eles fazem lá o check list. Se você não seguiu o que está no caderno do lojista, o seu projeto é reprovado. Sofre muito com isso. Então, vou falar dos erros mais comuns desses manuais. Normas a serem adotadas. Especificação de tubos. Válvulas de governo. Válvulas no ponto de entrega. Suportes. Tipos de sprinklers. Dimensionamento dos sistemas. Distância entre picos. Sprinklers no entre fogo. Sprinklers em fogos vazados. Reaproveitamento de sprinklers. Eles conseguem abordar quase tudo isso. Então, sobre normas. Você cansa de pegar o manual de logista dizendo que você tem que seguir a FLC, que foi uma norma extinta em 1989. Ou seguir a NBR 1135, que foi substituída pela NBR 10897 em 1990. Hoje nós temos a NBR em 2014. Especificações próprias, eles resolvem criar uma norma para sprinklers. Também, ontem se falou da Circular 006, que foi extinta. Muitos shoppings pedem que seja seguida a Circular 006. E o que deve ser seguido? Deve ser seguido a NBR 10897, revisão de 2014. Qualquer pessoa consegue fazer muito bem um projeto dentro de uma loja, seguindo essa norma. NFPA 13, se quiser. E é bom que seja sempre adotada a mesma norma seguida pelo shopping. Não sei, raramente vão adotar a FML Global no shopping. Especificação de tubos. No manual do logista diz que tem que ser de 2440, muitas vezes esquerdo de 40, galvanizado, preto, sem costura, cobre algumas vezes. O que diz a NBR? Você tem que seguir a NBR 5580, classe média, se você usa população bosqueada, ou classe leve, se você usa conexões renhoradas. E, se usar clope, tem que ser classe E, tem que especificar a classe. E, assim, eu tenho reprovação de um projeto que eu usei, escreve 40 sem costura, para uma loja. Um risco ordinário, dois, sem problema ou outro. Sobre válvulas de governo, também existe uma confusão grande, não só do logista em si, não só do shopping em si, mas de alguns contos de bombeiros do Brasil, que dizem que a área de uma VGA é por área. Se você tem, por exemplo, no meu exemplo aqui, um prédio com 18 mil metros quadrados por piso, você teria quatro VGA e 20 válvulas seccionadoras. Alguns bombeiros do Brasil e alguns shopping centers exigem que você tenha 12 VGA's, mesmo. Por um desentendimento da norma IPER, 1897, que diz que é uma VGA a cada 4.800 metros quadrados, por projeção de área. Também sobre o ponto de entrega, muitos shoppings têm válvulas de esfera no ponto de entrega, válvula borboleta sem volante, ou mesmo uma válvula de governo específica para aquela loja que não é necessária. E o que precisa ter é uma válvula de bloqueio sem fechamento rápido. Também é importante se definir que a válvula seja sempre instalada no mall, fora da loja, para que o logista não tenha acesso. O logista, se ele tem um vazamento na loja, alguma coisa, ele simplesmente fecha a loja dele e ele não quer saber se ele não está protegido ou não, se ele tiver o controle dessa válvula. Então, é bom que a administração do shopping sempre tenha esse controle. Sobre suportes, a gente vê as mais diversas especificações. Suporte a cada 2 metros, suporte com fita balsiva. Quando nós temos na norma que diz que tem que ser um suporte entre cada conexão na rede, para tubos de 25 e 32 milímetros, a distância é 3,70, para tubos maiores que 32, a distância é 4,60. Quer dizer, é só seguir em BR. Também, quanto ao tirante, eles não fazem objeção, tem muita gente que usa tirante mais fino, que 9,5 milímetros, e não é permitido nem em NFPA, nem em NBL. Os suportes da NBL estão aí, exemplificados. Olha só. Também sobre sprinklers, existem temperaturas variadas. Eu já peguei um manual de logista que diz que o bico da vitrine tem que ser 140 milímetros. Não tem acordo. O cabo sprinkler não é especificado. Você não tem informação se o sprinkler é resposta padrão ou resposta rápida. Não existe nenhuma exigência de certificação do sprinkler. Eles citam no cartel do logista marcas inexistentes no mercado. A Spig, que era um sprinkler famoso nos anos 70, 80, que não existe mais. É citado em muito manual de logista. Bom, então o que é importante? Você determinar a temperatura. Na verdade, você nem precisa determinar. A norma diz o que você tem que usar. Exigência de certificação. A NBL não tem exigência de certificação. Ela só diz que os componentes do sistema devem estar em conformidade com as normas brasileiras. E que os chuveiros automáticos devem estar de acordo com a 6125 e a 6135, que são normas de teste do sprinkler. Que, aliás, estão sendo revisadas. Tem que determinar a resposta. Se o shopping usou a resposta rápida, é bom que a gente use também dentro da loja. Ou tem que determinar o cabo do sprinkler. Se bem que também, por norma, você sabe qual é o cabo. Dimensionamento dos sistemas. Normalmente, eles seguem as tabelas da NBR, 10897. E hoje a gente sabe que o cálculo é todo feito por hidráulico, não por tabela. Eu me deparo muito, eu faço muita loja âncora em shopping. E eu faço cálculo hidráulico, faço sistema em grid. E o meu sistema é reprovado. Não, você passou de 100 picos. Você não pode usar 100 milímetros, 80 milímetros. E o que diz a NBR é que, áreas superiores a 465 metros quadrados, você tem que fazer o cálculo hidráulico. Então, para se fazer o cálculo hidráulico, basta que o lojista saiba a vazão e a pressão no ponto de entrega. E isso a gente não consegue nunca no shopping. Isso, quer dizer, o projetista do shopping teria que informar ao lojista. Como é que a gente chega nessa vazão e nessa pressão? Antigamente, a gente tinha uma circular da seita, que foi extinta. A seita, que foi extinta. E dizia que na âncora mais desfavorável de um shopping, você tinha que ter 2 mil litros por minuto e 41 milímetros. Era um bom parâmetro. Se você for pegar risco ordinário 2, você vai chegar em 1.250 litros por minuto. E 15 milímetros por minuto mais desfavorável. Então, eu acho que os 2 mil litros, ele tinha um coeficiente de segurança muito grande. Eu, na minha experiência de shopping center, eu, hoje em dia, calculo com 1.500 litros por minuto e 45 milímetros por minuto. Atende qualquer loja, atende qualquer cinema. Precisa tomar cuidado com os supermercados, que a estocagem deles não pode ser superior a 3,70, porque eles ainda caem em risco ordinário. Um shopping, quando é projetado, normalmente não se pensa em estocagem, se limita mesmo a 3,70. Senão, a gente tem outra bomba, outra reserva, outro tudo. Também, com relação à distância entre picos, eles falam em 3,46, porque 3,46 entre 3,46 dá 12 metros quadrados. Como um pico é a cada 12, a gente recebe isso no caderno. 3,5 algumas vezes, 4 metros, enquanto a IBR diz que a distância máxima é 4,60, ponto. Já cansei de fazer projeto estourando a distância permitida no caderno, que é nos 4 metros, e se reprovado o projeto da gente por isso. Distância máxima da parede, que é em função da distância que você tem entre os picos, eles também limitam. Distância mínima entre picos, normalmente, não é dito no caderno do logista. Distância do defletor ao teto, também não é informada. E distância mínima da parede, eles falam em 30, 50, quando a norma fala em 10 centímetros. Entre fogos, isso é uma guerra eterna com o manual do logista. Muitos manuais dizem que você tem que estar esprimando entre fogo e ponto. Não interessa o que você tenha, não interessa o tipo de fogo que você tenha, não interessa nada. Isso vem de uma cultura que a FLC dizia, se você tem um entre fogo maior que 80 centímetros, você tem que proteger o entre fogo. Só que a FLC foi extinta em 89, e eles continuam mantendo isso. E o que diz, algumas especificações ainda, a gente recebe assim, se o forro é maior que 30 centímetros, maior que 50, maior que um metro, você tem que proteger o entre fogo. E o que diz a IPR é que se o forro e o entre fogo são incombustíveis, você não precisa fazer proteção no entre fogo. E a Inter, de São Paulo, também fala sobre esse assunto e também diz isso. Que se o forro e o entre fogo são incombustíveis, você não precisa proteger. Forros vazados, se você tem uma área vazada maior que 70%, é lógico que o calor vai se acumular acima, no entre fogo mesmo. E muitos shoppings, eu já vi, tanto no mall quanto dentro de loja, o sprinkler abaixo do forro, vazar. Reaproveitamento de sprinkler, o shopping normalmente não fala nada, entra uma loja, a loja é buscada, troca de dono, e ninguém fala, eles reaproveitam os bicos sem qualquer critério. E a INBR cita que você não pode ter reaproveitamento de bicos, porque pode ser danificado quando você mexe nele, pode ter vazamento, pode ter outros problemas. Falando um pouquinho de evolução dos conceitos, um item na norma que não é tão novo, mas ninguém usa, é a utilização de sprinkler de resposta rápida em shopping centers. O risco é ordinário, o risco leve é ordinário. Quando você usa a resposta rápida e pés direitos até 6 metros de altura, você tem um desconto. Você consegue reduzir a área de operação, com isso você reduz dimensionamento, você reduz reserva, você reduz bomba, é bastante vantajoso se usar esse item da norma. Windows sprinkler, eu adorei quando eu aprendi sobre esse sprinkler, é um sprinkler novo da Taito, e ele está substituindo as... Em um shopping center, em todos, a maioria dos digitais, que você tem aquela escala volante, você tem aquele aquário, que eles chamam, né? Que divide o estacionamento de loja. É obrigatório que você use os olhos vistos com duas horas de fogo, né? Então, normalmente são paredes e portas, corta-fogo são instaladas, né? Esse Windows sprinkler veio, justamente, uma das aplicações dele é para essa área. Você pode fazer essa gaiola em vidro, né? Esse vidro, um sprinkler, Windows sprinkler de um lado e de outro, vai fazer com que seu vidro resista a um vidro comum, resista a duas horas de fogo, que é o que é pedido por norma quando você exona o risco, né? Esse sprinkler ainda está em discussão no Corpo de Bombeiros, eles aprovaram que se use ele com vidro para a chama, não bota-fogo, porque é um vidro um pouco mais barato, mas, ainda assim, a ideia é se usar um vidro comum mesmo, para poder se usar, e os arquitetos vão adorar essa ideia de ter esse aquário em vidro, né? O sprinkler de cobertura estendida é um outro item que traz muita vantagem, não é tão novo também no mercado, mas a gente termina usando sempre o sprinkler de resposta padrão, que o James, na palestra dele, estava dizendo, independente da pressão que você põe nele, ele vai aumentando a vazão, mas a parábola dele é sempre a mesma, né? E, quando você tem o sprinkler de cobertura estendida, você pode aumentar a área, chega até 36 metros quadrados por bico, e você consegue aumentar a parábola dele de cobertura, né? Então, traz otário, você reduz o número de bicos, o número de interferências no molho de choque, então, é bem interessante o uso dele. E acho que é isso que eu tenho, ah, eu tenho uma solução, quer dizer, a solução que a BSPK propõe, esse manual do logista, né, que tem inúmeros dedos, que não que seja distinto, porque, na verdade, o shopping tem um acordo, muitas vezes, com o corpo de bombeiros, que ele aprova. Então, ele tem um comitê técnico para fazer a aprovação dos projetos, não só de incêndio, como todos os outros, né? E, assim, pra não dizer, siga a NBR, que tem muita gente, logista pequeno, né, nem sabe o que é NBR. Então, pra ter os critérios, a proposta da BSPK é que a gente faça, elabore o manual do logista de acordo, e que divulgue isso nas associações de shopping center e tudo mais, pra ver se eles começam a adotar o manual correto. É isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a vocês terem me ouvido e espero ter contribuído um pouquinho com essa história. E aí